E aí senhoras e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o senhor Pedro e o pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje galera, vamos jogar aqui Egg Oars, eu tô aqui com o Stukies Caramba, moleque frenético, velho, gente, tá tranquilo? E eu tô aqui com a Vivi Oi gente, quer ver? Boa galera, hoje eu tô no pique, mano Pedro Oi Você viu que são duas barras de coração, né? Ah, mano, inferno O negócio vai demorar, velho Vai ser difícil, galera E galera, se você gosta de Egg Oars, mano, já vai deixando o like no vídeo E vamos que vamos então Quem vai proteger o avô aí dos dois? Stukies Ah não, tu sabe que eu sou ruim nisso Eu também sou Não, tudo bem, tudo bem, eu faço isso, eu faço isso Então beleza O Stukies, então, ele vai proteger e eu e a Vivi vai ruxar Ô Vivi, você fica meio na retaguarda, tá? Pode ficar tranquilo, amigão, você sabe como eu jogo, né? Então, por isso mesmo que eu sei Que mapa complicado, velho, cheio de coisa em volta É, esse mapa que é difícil, já vai protegendo o básico aí que eu já tô indo pro meio, filho Cadê o nosso ovo, mano? Tá ali, ó, bem na escadinha ali, Stukies Ah, tá, tá, achei, achei Nossa, aí tem, além de ter coração aí, tem o OP, velho Tem o OP? Como assim? É, tipo... É, tudo encantado Tudo encantado Ah, nossa, mano, fui ouvindo Tchau, fim do canal Ah, beleza, tô aqui, tranquilão Ó, fazendo a proteção, o que vocês estão fazendo aí? Indo pro meio Mano, eu tô acompanhando o Pedro Ô Vivi, vai ajudando o Stukies, protegendo enquanto eu pego o diamante Pai na ruxa, junto Beleza, então Nossa Porque senão... Ih, falou que você não dá conta em Stukies Não, valeu É, então obrigado, Pedro Não, continua assim, continua assim, beleza, amigo? Eu só quis dizer que, mano, a gente precisa trabalhar em equipe, entendeu? É, equipe, né? Beleza, então vamos trabalhar em equipe aqui Equipe Nossa, não, não Olha um buracão que eu tô fazendo Bibi, protege ovo também Eu já vi, já Tô protegendo, Pedro Quase caí, tio Meu Deus do céu Nossa, o Stukies já fez a camada Protetora Mano, aqui não passa nem bactéria, velho Na mão, não A Bibi passa, tio Nossa, mano Oi, Bibi Tô ligado com vocês, né? Tem uma rixa aí, né? Não, eu sou melhor que ela em tudo Ah, beleza Nossa, mandou aquele em Bibi Não deixava No PVP ele é melhor Mas em estratégia eu sou melhor Não, Bibi Nada Ela odeia quando ela se bota na frente Assim, tipo Sabe? É, tipo Ela se acha Ah, beleza Falou o reizinho no PVP Não, não Nossa, só não Nossa, agora o bagulho ficou louco Nossa, botou diminutivo Caraca Botou diminutivo já era Você quer tretar, Bibi? É isso mesmo? Tudo bem, você quer? Pra mim não faz questão da sua amizade Nossa, mano Caraca, velho Eu tô me sentindo até meio mal aqui, velho Nossa, Bibi Pra que fazer isso? Te amo O que que eu fiz pra você, Bibi? Pra você me tratar assim, tio? Como um farrapo, um vagabundo Probe, coitada Não, foi sem querer Me desculpa, sério Ah, beleza, beleza Oi, Stux Tô com bastante diamante Bibi, olha o eco aí, tio Não, fica tranquilo Que eco só acontece em caverna, né? É, na sua casa Eu não sei que mania vocês têm De falar eco na Bibi Mano, eu nunca ouvi nenhum eco Na vida da Nossa, você é surdo então, tio Não, o meu microfone, mano Aqueles lá de joaninha, mano Eu ou o eco dela Ah, sei lá Me perdi aqui, gente Pô, ligado Eu vou continuar protegendo o ovo Bibi, protege o ovo também Tô protegendo, amigão Tá mal protegido, velho Ah, dropei o oresto Nossa, obrigado Tem quantos oros aqui 10, parabéns, hein, mano Me ajudou muito aqui, tá? Cara, dá tipo um monte de ouro, tá ligado? Ó, o que que tu vai fazer agora? O que que eu faço? Eu já protegi o ovo já, tá? Nossa, Bibi, tá Ó, upa pro level 3 aí Eu vou pegar mais diamante e volto aqui Beleza Beleza Stux, pega, pega ouro E vai protegendo pro camada de Bibi É, vai colocando, velho Tinha que ter esquecido Vai colocando até o máximo que você conseguir Tá, tranquilo Até seu dedo falar, chega Mano, essa partida aqui é nossa, então Então demorou, então, mano Calma aí Enquanto isso, então Já vou dando uma ruxadinha Bem de leves De leves De leves Calma aí, tô indo Partiu Opa, compra a balão Você viu, né, Stux Que indiretamente ele me deixou aqui com você Pois é Beleza Não, não deixei nem Vamos fazer assim, mano Cara, ninguém vai entrar nesse nosso negócio Olha o que que eu tô fazendo, velho Que loucurada, mano Bibi, você é tipo a guardiã do Stux, entendeu? Aham Tipo isso Entendo, entendo Não, a Bibi tá vendo, velho Eu tô fazendo uma loucurada aqui, mano Eu vou proteger o ovo, mano Tô protegido, velho Que nem a vida É, mano, que nem a vida Nossa vida é protegida, Stux? A minha é, mano Jesus, tá comigo, velho Jesus Jesus Tá, beleza Jesus, man Bibi, quantos diamantes você tem, mano? Mano, eu tenho exatamente 10 E eu já upei o nosso geladro pro nível 3 Sério? Mano, só um bagulho que eu fico puto, né, Gors? É que os caras dão um hit, você voa, tio Sim, é muito difícil A repulsão é muita doideira, né, velho? Eu tenho um módulo no coração disso aí, velho Eu também, mano Nossa Bibi, esse já é o popo level 3, o diamante? Sim Tá, tô chegando aí, então Pera aí Oxi, Jão Tem um cara comendo aqui, tá medo, tio Nossa, os trucos aí a gente tá muito bem, velho Tá absurdo de bom isso A nossa proteção aqui do bichinho, velho, tá ótima, velho Velho, velho Velho Eu não acredito que eu fiz isso Mano, eu não acredito Nunca mais na minha vida O que foi? Quebrei um ovo na cagada Por quê? Tipo assim, eu andando assim pra ele na saída Eu caí numa ilha diferente Oxi É, tio Ah, vamos morrer, porque ele tá com espada de iron e tudo mais aqui Ah, vamos morrer Gente, na moral, ele tem uma ponte aqui E os caras podem vir pra cá Não sei se vocês perceberam Relaxa Bibi, você já tá com quantos diamantes aí, tio? É, já upei os nossos geradores de ouro pro nível 3 Diamante pro nível 3 Me dá diamante Agora Tô, amigão, pode pegar aqui com toda Nossa, quer ver? Se for 5 diamantes, o bagulho ia ficar louco Cala sua boca aí, tá? Ele se dá bebê, hein? Stokes, tem um cara aqui, um amarelo Ah, você É você Amarelo é a gente, tá? O cara, velho O cara amarelo É que ele tomou um dano, tá ligado? Vem, 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 não, vem cá ver a nossa proteção Vem cá ver a nossa proteção Calma aí, mano, tô indo Cadê? Nossa, tio Nossa, pode chamar de, tipo, build battle É, então, a gente tá fazendo aqui a proteção do maluco, velho Né, mano, caraca, tio Cara, ninguém vai conseguir passar da gente, né, velho? Não tem como Não, eles vão ficar nos matando, velho E não vão conseguir encontrar o nosso bichinho, velho Nossa, quem fez essa ponte aqui é lindo Quem? Fui eu, fui eu Tava já estressado já de ficar pulando, velho É, eu também Nossa, que estresse, velho É um negócio tão normalzinho A gente se estressando ali de bobo A Pibi chamou isso aqui de lindo Ah, meu Deus Pibi é atirada Rolou Ai, eu tenho um cara vindo pra cá Ou eu tô ficando maluco, velho Você tá ficando maluco? Ou não Pô, mano, eu tô com uma vontade de espirrar, mano Mas sabe quando o nariz fica entupido, velho E não sai nada dele? Vai vir um monstro daqui a pouco Ah, mano, eu nunca senti essa sensação Nossa Nossa, é bom, velho É mó bom Só que ao mesmo tempo dá raiva Sim Tá, eu já vou ruxar já Pô, eu vou O que que a Bibi tá... Ah, tá... Ah, a Bibi tá fazendo a mesma coisa que eu tava pensando, velho Fazer assim, ó, mano Senão a gente vai demorar muito, né, Bibi? Sim, exatamente Vai parar um tantão É, tipo, de proteção Pra proteger aqui o nosso bloco É que eu coloquei muito E a gente teria que proteger bastante Aí eu tô quebrando um pouquinho aqui Pra proteger menos Até que a Bibi é... Até que a Bibi é esperta, né? Sim, sim, eu sou esperta, Pedro Pô, muito legal Vou fazer um arco e flecha Eu tenho a ruxar Ó, tá perfeito, mano Tá lindo, velho Ninguém vai... Mano, não tem como, velho A gente já era Tá, já era? Morremos? Mesmo jeito que a gente consegue ficar muito OP Eles também conseguem Ó, a Bibi falou que tem que ficar muito mais OP ainda Sim Tá, partiu Tô indo Eu vou lá matar o vermelho Que eu quebrei o ovo Ah, não Já morreu Já morreu Agora só falta... Vai lá pegar os olhinhos Já traz mais o vizinho pra gente Ok, Bibi Por que tu tá tirando tudo aí de dentro? Toma Pra gente colocar o vizinho Ah, tá Calma aí Caraca Ninguém vai entrar nesse bicho, né, então Né, tio? Tá tipo Acamades Acamades Ó, beleza Tá aqui, ó Devites Vamos colocar aqui pra ti Meu Deus do céu, mano Dá pra mim aí Você vai buscar mais, pode ser? Tá, beleza Faz aí, então Faz aí o bichão Eu vou ficar trazendo ouro aqui Nossa, eu tô vivo Não acredito Ah, não O cara tá maluco, né, mano O vendedor A gente não tem bastante ouro? Não Tem mais diamantes, sabe? Ah, não Então não Caraca, pronto Queria arriscar Pegar os diamantex, sabe? É, pegar mais e tal Estux, você é mó bonita, mano Ah, mano, obrigado Eu tento Eu tomo banho, às vezes Sério? Eu gosto também De tacar um pouco de água No meu corpo, assim Sim, mano Tipo, paninho, sabe? É chato Quebrei mais um Caraca, Pedro Você tá mó? Mano, você tá falando com o Pedro, sabe? Não é com um Pedro Olha, eu acho que o cara vai ruxar em vocês, hein Fica meio esperto Tá indo aí Eu acho Tô ligado 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 Faz o seguinte, mano O que que esse maluco tá fazendo, velho? Bibi, eu confio nessa habilidade É, porque eu vou fazer uma coisa pra gente melhorar ainda mais a nossa produção de ouro Produção de ouro É, aqui é Minas Gerais, amigão Por que? Você tá falando que só é Minas Gerais sem produção? Ah, tem um cara aí, tem um cara aí Bibi 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 Bibi, Bibi, Bibi É inscrito Então mata-te É inscrito Ah, tadinho Já matei Tudo bem, amigo A gente não pode fazer time aqui, tá, amigo? Relaxa, Pedro Aqui é tudo sob controle, tá ligado? Oh, gente Ai, tomei na bunda Tinha uma flechada Ah, Bibi Pega aqui, ó Visite, eu joguei pra ti Eu vi alguém passando aqui Ah, é o Pedro Ah, é aqui a ilha nossa? É Oxi Vai dizer que não é a melhor proteção que tu já viu na tua vida Mano, cadê o ovo da nossa ilha? Pois então É, amigão Aí já quebraram, né? E a gente percebeu E a gente tá protegendo É, então Sério, cadê o ovo? Você vê como a nossa proteção tá incrível Sério, eu passei aqui, eu não achei o ovo Essa é a intenção Tá, pera Eu vou comprar a Capiroto, tio Compre, compra, velho Olha, tenho duas Partiu Mano, eu vim pra nossa ilha na cagada Oh, compra arco, velho Eu comprei, comprei, comprei Com punch em um é melhor Que joga o cara longe Boa Modesto Stux Ah Completa mais obsidian lá Muito oredes, mano Eu vou lá completar, peraí Pô, galera Vai lá que eu já vou fazer Aumentar a nossa produção Mais ainda de ouro Caralho, meu Deus A Bibi fala como se fosse Tipo, a agricultora, né? A produção Não, porque ouro é bem agricultura mesmo Qual preconceito, Bibi? Ah, não, nenhum, nenhum Bom mesmo, viu, querida Tudo bem, miga Bom, eu tô indo ruxar, tio Agora pro laranja Caraca, tem muita ilha nesse mapa, né? Sim Pois então, velho É tipo um restart aqui, tio Meu Deus, mano A nossa proteção, velho Tá um bichão louco, velho Tá, tá mesmo Ó, agora todos os nossos geradores Estão no nível máximo Nossa, que isso, Bibi Aham Você é uma bonitinha, né, Bibi? Ah, não sei o que tá dizendo, mano Ó, vou quebrar outro novo, galera Quebrei Caraca, Pedro Tá o sapiente aqui, né, Manu? Aham, tá um sapinho, né? Bonitinho Tá sapinho, tá sapinho Sai, cara Eu queria um sapinho melhor, sabe? Mano, não tem como A gente já ganhou Matei Já ganhou, velho Se a gente ficar morrendo O cara nunca vai quebrar o nosso bloco, velho Sim Nunca na vida Peraí Eu tô com mais coisa aqui Vamo proteger mais ainda Mas que nem louco, velho Que nem louco E depois a gente segue matando todo mundo Pode ser, Bibi Porque só deixar o Pedro jogando aí Ele vai pegar os méritos sozinho Você já sabe, né? Aham Ah, mano, esse laranja é muito burro, tio Por quê? Porque ao invés dele bater no cara que tava quebrando o ovo dele Ele tá me batendo Tem um cara que quebrando o ovo dele? É, que eu quebrei Tipo, eu quebrei o ovo Só que tipo, o cara tava enrolando ele, tá ligado? Aham Pronto Só o cara fugiu já Caraca, o cara é mó ninja, tio É o SSian, tá ligado? Começa a precisar ele Caraca, eu tô com um pack de ouro Tá absurdo agora, produção Pô, produção Calma Ó, escuta um diamante aqui Ô, João Pegamos um pouquinho de diamante Meu, tá absurdo isso, Stux Mano, é a melhor proteção do mundo Sério? Aham Calma, tio Mano, esse SSian tá me dando muita raiva Olha isso! Stux, eu tenho uma ideia, mano Vamos ver que agora esse meme de alinite já era? Vamos, vamos, vamos Só coloca aí os blocos Tu tem bloco aí? Tem Tá, beleza Então faz isso E eu já vou começar a nos equipar aqui Belezinha Bem bonitinho E a gente vai lá ajudar o Pedro É, mas cuidado, galera Só coloca uma camada de obsidian em volta aqui Pra fechar Sabe, o topo Sim, sim, tranquilo Tranquilo 16 obsidian, eu acho que dá Tô indo aí Caraca Tô indo aí fazer aquele estrago, mano Nossa, 16 obsidian, mano Tenta fazer isso aqui, vem Ih, vai faltar, Bibi Tá Fica tranquilo que a gente fala Nossa, mano Que cara enri... Nossa, tio O que? O que ele tá fazendo? Porque ele tá tipo em cima de uma telha, tá ligado? Daquelas casas Essas casinhas do meio Aham Ele tá me fuzilando de flash pra mim não subir Ah, joga a flecha nele também, bicho Eu tô tentando Só que ele é muito ninja Não, até mais, mano Confio Ah, então tá Já que tu diz Perto dele Sou sim, sou sim Ó, peguei Boa, Pedro Eu sou o Naruto Pronto, já fiz Boa Então vou colocar ele só por favor, então Agora Mano Não acaba a sua flecha não, inferno Pedro, você tá precisando de ajuda aí, amigão? Não, mano Tá fácil Se o cara não ficasse na flechinha Fiz até uma cruz aqui, mano Só pra dizer que ninguém passa daqui agora Tá iluminado É, tá iluminado o bichinho aqui, velho Ó, vou pegar full set de ferro, Bibi E a gente vai pra lá, pode ser? Pode ser Perfeito, então Poxa, passou um cara arrasante ali, mano Que nem uma pulga, velho, agora Eu vi Não? Matei Boa, Pedro Boa, galera Só falta levar o purple e o green Nossa, o green tem gente pra caramba ainda, velho Sim O purple tem quantos? Dois? Tá, só preciso mais 20 ouros Ouro? Mais 20 Joguei Caraca, eu tô com a picareta mais OP do jogo Ferrou, 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 ferrou Ai, morri O cara me jogou flecha Eu caí e não vi o purple Tá Deixa eu pegar Alguém tem diamante sobrando aí? Não, né? Não Ah Tá, falta levar o purple e o green, galera Sai daí, Pedro Eu tô sem item Tá bom, então Tá bom, então Vai que eu tô flechado, eu tô no corpo, você é louco Toma aí pra você, gente Opa, obrigado Opa Por pouco Mano Os cara não tá atacando aqui, não? Não, né? Não, ninguém Eu tô pegando aqui os itenzinhos Vamos aqui, vamos Nossa, já levei geral, mano Só falta esses dois Só falta o purple e o green Então vai O purple tá lá Tem um do purple catando diamante lá no meio Só que o purple só tem dois carinhas Uhum Não, você não tá pegando Falta uma Aí Não acredito, ainda conseguiu, malandro Sério? Eu só quero uma espada, eu ajudo pra ti, velho Quanto você tem aí, Didyma? Onze Vou pegar agora Peguei, já era Vamos lá, vamos pro fist Vamos pro fist Vai, né? Que eu tenho que pegar mais vinte e dois diamantes Pra quê? Pra fazer mais quanto vai querer? Não, é que eu preciso de uma espada e de... Como fala? Arco Arco Ah, tem um cara aqui Não, não, é um p... Sai! Não, não acredito Não Eu tava com a inventação Gente! O quê? Ah Eu vou quebrar um ovo Então quebra Tô Que mala Ela fala Gente, vou quebrar um ovo Não quebra, tá ligado? É porque tá muito na dificuldade aqui Peraí, o que que é isso aqui? Caraca, tá muito rápido, minha picareta Você quebrou? Aham Porra, tô indo Tô tentando matar ele agora Só que tá difícil Porque ele tá full iron Tamo indo, tamo indo Beleza Ó, eu tô indo pro fist, velho Já era Tamo então, Stux Só atrás de você, mano Perfeito, então, mano Essa ilha que a Bibi tá, ó Reta aí, ó Reta, vira, vira, vira Isso, vai Isso? É Sim Ah, tá Eu bem tanso, né? Eu não consigo matar ele Eu não consigo matar ele Não, tranquilo, tranquilo Pode se jogar, Stux Pode se jogar Você não morre Ah, é? Não, não Só na tranquilidade Só na tranquilidade Boa, Bibi Nossa, que isso? Ali é o verde, ó Mano, eu tô quebrando Eu tô quebrando o Obsidian Que nem pedra, velho Galera, volta pro meio lá Agora vamos atrás Daquele purple que falta Porque ele tá ligeiro por aí Tá, beleza Tranquilo, então Vamos lá Eu ia pegar o arco Só que eu nem vou, mano Só na sua força Stux, fica esperto com esse purple Tá, por quê? Hã? Por quê? Porque ele tá vivo aí Tipo, ele pode ir noção Ele tá indo pra não sair Da certeza É, então Não, ele tá na vermelha, eu acho Eu tô indo pro Fist, mano Bem longe Eita, Priolo Eu vi, eu vi O cara tentou jogar uma Um negocinho em mim, mano Nem vi o que que era bem Ai, meu Deus Bibi, vem, vem, vem Vem, Bibi Vem, Bibi Vem, Bibi Tô indo aí, tô indo aí Tô indo aí Ele tá no vermelho, né? É ele no vermelho, né? É Tá, tô indo Se a Bibi atacar, né? Consegui Nossa, a piqueta tá muito a pé, tio Eu tô falando A Bibi tem a piqueta mais sorte Corre, tô aí, tô aí Vem, Suks Se você puder Mano, eu tenho certeza Que vocês estão no mesmo que eu A gente tá no green Não tem aquela ilha Que nós tivéssemos Eu tô no vermelho, velho Eu tô no vermelho Eu vou atacar os caras de vermelho Não, eu não vou, não Vem, Bibi Calma aí, tô matando um aqui Eu que tô matando o cara com você Eu tô mal perdidão, velho Cara, meu Deus Ai, boa Falta um Falta um de cada Vamos no carinha do vermelho aqui Olha que eu ia aqui no Fist, ó Tá, tô voltando Mano, falta um de cada, galera Falta um do purple e do green Você viu como tava upendo a picareta, mano? É, mano, picareta mais sorte, tio A Bibi dá um hit Mano, eu fiquei meia hora quebrando o ovo A Bibi foi lá e tum Qual a picareta dessa aí? A mais rica? É a mais forte A eficiência é 8 Caraca Nossa, tio A minha tem eficiência 2 Pode vir, gente Pode vir que eles estão lá tranquilão Tá, beleza A gente só precisa levar um de cada Onde ele tá, Stux? Tá aqui, ó Só vem aqui Só vem aqui, amigo Lá pra frente, ó Lá no vermelho Só vem, só vem Só vem Corre, corre Tá Espera a Bibi Vem te ajudar, pessoal Vamos dar nossa armadura Que a gente pode se jogar É, então, velho Podemos, na verdade Nossa, ele tá fudido, Matiu É, verdade Tá, ó Vamos aqui neles Vamos aqui neles Que vai ser mais... Ah, eles têm arco É, eles têm arco Dane-se Calma, Bibi Tô chegando, hein Bibi, não perde a picaria Ah, é Se ele morrer... Ah, meu Deus Nossa, falou Mori Não, não, Bibi Não tá chegando até lá Ferrou, galera A gente ia precisar de muita coisa Sabe o que eu vou fazer? Enderpeel Tu tem? Vai, só que é 64 de diamante Eu tenho 156 Eu tenho 11 Tá, beleza Perfeito Vem vindo, vem vindo Mas eu... Ah, a gente também Pedro, só que pra você lá Você vai ter que ir com o capiroto, mano Porque a gente vai ter que fazer 3 Porque a gente não vai aguentar O cara tá fudido, mano É, velho Faz o seguinte Vai no meio pegar diamante rapidão Tá, beleza Oi, Stux Aquele cara que tava atirando a gente É purple ou é green? É purple Não, é... Sei lá, mano É verde, eu acho Porque é verde Falta um purple Não, é roxo Eu não sei mais nada Tá, pera Vamos atrás Eu odeio ficar tipo... Ai... Nossa, tô vivo Cara, a gente pode muito bem circular a ilha dele, velho Sim Exatamente Veja Só que eu tenho uma leve impressão que ele vai conseguir matar os 3 se a gente fizer isso É, é muito forte Mano, esse arco dele é muito forte Ah, tem um vertinho lá na ilha Na ilha do roxo Sério Mano, a nossa sorte é que a gente tá absurdamente forte De proteção, né? Sim Porque de item a gente não tá tão, não Ahn... Você tá pegando diamante no meio, Pedro? Não, eu tô indo matar o verdinho Stux, vai lá no meio pegar diamante Tá, beleza Só vou colocar aqui uma... Um chest com bastante ferro aqui, mano Mano, esse verdinho vai ser tenso matar a tacuíta de Dima também Putz, mano Tá, eu vou lá pro chest Vou lá pro chest Eu acho que vai dar certo, mano Nossa, mano, o cara fazendo a ponte na minha frente, mano Que vontade de dar uma flechada, velho Pena que eu não tenho PVP Nossa, você errou, vai ser foda Você e o cara do rio? É, eu perdi belinhos aí, verde Duro que a minha armadura vai quebrando Pá, então... É, mano, o cara que tá fudindo vai ser impossível, mano Boa, vamo, 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 cara Mano, a gente só precisa de dois packs de diamante Pra fazer uma cap e uma enderpeel Aí a gente consegue jogar lá no caninho É, então Isso aqui vai ser difícil, mano Quanto que é, tipo, um pack e faz um enderpeel? É, um pack Meu Deus Fora que a gente precisa mexer com a pirota, né? É, então Mano, tá eu e ele comendo só maçã dourada aqui Só que a minha armadura vai quebrar Tá, eu vou aí te ajudar, então Tá Tá, peraí Tenta aguentar mais que eu vou sair correndo Ah, me prendi Bem louco das ideias Ó, se ninguém jogar uma flash em mim, eu chego aí Eu acho que ninguém vai jogar, não Tô chegando aí, maluco Vem, Sux Ai, meu Deus do céu Quase pulei em falso aqui, mano Fiquei com medo agora Tô indo Tô chegando Tô chegando Caraca, esse jogo tá difícil, pessoal Morri, eu tava sem item já Mas eu deixei Mas relaxa, eu quebrei o capacete e bota Tá, então eu vou tentar Mas tu sabe como eu sou ruim no PVP? Mano, ele é muito ruim no PVP Só que, tipo, pô Ele tinha muito mais Capirote? Não, ele tinha armadura pra caramba Ele tem petral e calça Nossa, ele tá pro ferro Um fudima, mano Nossa, ele é muito ruim no PVP mesmo Ele é muito ruim Só que ele tem uma Nossa, mano Ah, matei Matou? Caraca, tu é muito ruim, hein, ô Pedro Na moral, mano Ah, coitado Que mó treta Vem aqui Na moral Mano, eu só cheguei aqui e joguei ele no mar, velho Ah Meu Deus do céu É modesto, né? Vai, falta um, gente Um Que é aquele Ó, eu tô com 49 diamante Nossa, traz, traz, traz Não Eu demorei tanto pra conseguir Eu vou ficar com ele Eu vou fazer meu jogo aqui Vou ganhar O purple tá Tá onde? Tá na ilha Só falta ele, velho Se a gente pegar só a enderpearl, mano E em cima dele A gente mata Uhum Não precisamos de cap, não Ó, falta apenas 4 diamantes pra mim E eu já vou pegar uma enderpearl, beleza? Então beleza Aí eu vou esperar vocês A gente vai lá pro maluco, mano É, ó, consegui Vou pegar a enderpearl Mano, eu tive uma estratégia melhor Só que pra isso a gente vai precisar de Capiroto Ah, qual? Me fala, porque aí eu Eu já fiz uma ponte inteira aqui Já pra ilha dele E ele não consegue tacar flecha Sabe por quê? Tá bom, então Eu vou pegar capirote, então Beleza Sabe por quê? É É Que eu fiz no céu Boa Ah, não Beleza, peguei capirote, então A gente vai economizar um pack E a gente vai poder gastar tudo Quanto que é uma capiroto? Quinze? Dez É, só quinze Ah, eu pensei que era bastante Vou pegar uma enderpearl aqui Então vai, pega Faz uma capiroto pra mim, Pedro Eu vou tentar Que eu tô tentando fazer pra mim também Tá, peguei, já era Já era, gente Vai, galera, vamos que vamos Meu Ganhamos Já era, mano Não tem como a gente perder isso aqui Será? Eu tenho certeza Tu tá jogando comigo, querido Ô louco Ai, quase morri Eu falando besteira aqui Quase morri Mano, eu já fiz a ponte pra ilha dele Eu tô na ilha dele Só que tem um problema Como eu tô perto Agora ele pode tacar fecha em mim Cara, eu tô perdido E eu tô com uma espada sharp D5 E essa espada foi um pack de Dilma pra fazer Eu não posso morrer de jeito nenhum Nossa, Bibi Consega só um pack numa espada Pra matar ele, né? Só que agora eu tô precisando de capiroto Eu tô aqui já, mano Eu tô em cima da ilha dele Onde que é a ponte que você fez? O caminho, mais ou menos É, do meio Peguei lá do meio Tá, do meio Então eu tô aqui no meio já Beleza, tô indo Tô indo, tô indo Mas é lá de cima, né? Lá em cima não É, eu vi, eu vi Tô vendo Sabia que a nossa armadura A gente pode jogar, né? Que nós não morrem Ah, é? Aham Que chave Mano, eu tô chegando aí Eu tô com medo Vocês não estão entendendo Tem proteção pra eu chegar aí também? Só Tô chegando aí, Bibi Pode vir, mano Tô fazendo uma mega proteção Ele tá lá ainda? Tá, ele tá aqui Ele tá pegando diamante Mano, alguém trouxe capiroto? Eu Eu trouxe uma Alguém dá uma capiroto pra mim? Tá Eu só tenho uma Vamos lá, gente Vamos lá Vamos pular Vamos atacar então? Eu vou comer e eu vou jogar uma enderpearl lá já Pulei Sal, gente Agora é hora de acabar com a festa dele Vem cá, querida Vem cá, o cara nem viu Nem sentiu Nem sentiu a dor Olha aqui Ih, o cara tá eficazão Ah, que bondão Ah, o cara foi no banheiro, velho Ah, o cara foi no banheiro Ah, moleque Vamo Ah, que isso Ah, voltou, voltou Tropou espada Enderpearl 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 Ele tá com enderpearl Ele tá com enderpearl Ih, mas vai morrer Ele não tá com lugar nenhum Ele tá com enderpearl Errou Nossa, mano Tadinho Mano, a gente tem que tacar ele pra fora É o único dele, gente Matei Matei Boa, moleque Que partida insana Boa Nossa, que jeito Meu Deus, galera Mas, galera Vou terminando esse vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu No final Se você gostou Deixa o like É bem importante Sério, foi uma partida muito épica Deixa muito like nesse vídeo O canal do Stux Da BB tá na descrição Minhas redes sociais também Twitter, Facebook Instagram, Snapchat Foi um pedido do canal aplicativo Do canal pra Android E também tem esse 5 de fevereiro Vai ter o Festival da DR E é nóis Dá um tchau, galera Tchau Tchau, gente Obrigado Uh, deixa muito like, galera Fui Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter assistido esse Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Minhas redes sociais estão aqui embaixo Deixa o like, como eu disse E tchau Tchau